A história é de Diadema pro mundo. Desde moleque, sempre soube onde eu queria estar. Só que não é tão suave quanto parece. Algumas portas demoram pra se abrir, tive que correr atrás sempre. Não podia deixar quieto. Embrasando de baile em baile, eu fui marcando meu espaço. Conheci vários parceiros na mesma correria. A gente correu junto, estourou junto, do jeito que deve ser. O Isaac do ABC sonhava alto. Mas o Isaac superou todas as expectativas. Levei a quebrada pro top 50 mundial. Cheguei no mundo e o mundo é nosso. Deixei minha marca no funk, assim como tantas outras ao longo da minha caminhada. E hoje, seja na rua, no palco ou no estúdio, o corre não para, cê é louco. Continuo seguindo sem perder a potência. Cheguei! Cheguei! Deixei! Veia!